Quando a gente olha para as emissoras, é que, se você deixar, eu vou me referir principalmente a uma emissora que tem o caráter que a Rede Meio Norte tem, ou seja, que ela tem a abertura de crescimento, porque hoje ela tem uma grande abertura para crescimento. O horizonte dela, se ela quiser, da forma que está indo, daqui a pouco será uma televisão nacional, no ritmo que ela está indo. Mas, naquele momento, quando eu conversei com o Rias Moura, que é diretor de programação e hoje é diretor-geral, ele me falava que a proposta é trabalhar Norte e Nordeste, então nós somos uma televisão regional. Ainda hoje ela segue com essa lógica do regional, porém, como o Gustavo perguntou sobre a questão do relacionamento, é muito importante isso aí, do relacionamento. Isso aí é... e esse relacionamento pode se dar... Eu costumo dizer que se a regionalização é feita com muita responsabilidade por quem está fazendo, ou pelo dono do veículo de comunicação, todo mundo... claro, uma emissora precisa faturar, isso é óbvio. Só que, dentro do faturamento, você também não pode se desligar da realidade da população, porque senão você perde na outra ponta. Porque tem teóricos que falam o seguinte, que a televisão, assim como o político, por exemplo, ele vive da deferência do público. O público tem que estar... a televisão sempre depende da audiência. Ela sempre depende da audiência para se tornar importante. Então, por isso que é importante esse relacionamento. E ele pode se dar por uma aproximação pela cultura, mostrando essa cultura, mostrando os reclames populares dentro dos telejornais e dando pluralidade de vozes. Por quê? Se a gente, e tanto pela via da interação, pela interatividade ali, pelos dispositivos digitais, mas principalmente no inloco, porque nem sempre acontece isso. Eu pude observar em algumas reportagens que a própria Rede Meio Norte divulgou, porque lá o que eles fazem também, olhando já para o conteúdo que é produzido? Eles fazem muitas parcerias com municípios para a instalação também de algumas emissoras. E, geralmente, é com alguém que está na gestão, naquele momento histórico, naquele momento e que cria uma emissora de TV. e, logo, a realidade, nem sempre a realidade da população aparece por conta exatamente do filtro político. Por isso que eu digo que o grande desafio da regionalização está em desviar um pouquinho da questão política para mostrar um pouco mais à sociedade dentro daquilo que é a diversidade da fala de uma pessoa. Porque ouvir muitas pessoas sobre o mesmo assunto não quer dizer pluralidade de vozes. Quer dizer muitas pessoas falando do mesmo assunto. Pluralidade de vozes é quando você diz fulano está concordando, fulano está discordando. Fulano, fulano, esse crano, fulano diz isso, mas a entidade tal falou isso, a entidade tal falou aquilo. Sobre aquele assunto, isso é pluralidade de vozes. Nem sempre isso acontece, por conta, às vezes, dos interesses que a gente, claro, é ciente, a gente sabe que, no Brasil, a maior parte das concessões de emissoras de TV estão nas mãos de políticos e, não por acaso, é quem detém o poder de manejar na sociedade as coisas. Daí, muitas vezes, o conteúdo sai ideologicamente, por isso que eu fiz questão de citar a Olga Curado lá, por conta do conteúdo sair, muitas vezes, ideologicamente modificado. Você cobre uma coisa, mas sai conforme o filtro do interesse daquela pessoa que é dona do veículo. Por isso que é um grande desafio. não é fácil fazer esse relacionamento acontecer com responsabilidade.